Papai? Oi, minha filha. Papai, você tá chorando de novo. Não, filha. Estou apenas emocionado. Vi um vídeo aqui que me deixou... muito emocionado, sabe? Tudo bem. Eu fiz pipoca pra gente. Obrigado, filha. Não quero pipoca. Mas pode comer. Tudo bem. Papai, eu não queria te deixar preocupado de novo, mas... aquelas dores voltaram de novo e tá mais forte. Eu sei, minha filha. Você tá ocupado. Papai, será que o médico tem razão? Razão em quê? De que eu não vou ter mais que seis meses de vida. Ele tá errado, filho. O médico tá errado. Com certeza você vai ter mais que seis meses. Eu vou conseguir a cirurgia. Eu vou conseguir. Como, papai? Você não tem condições. Eu não sei, filha. Como é que eu vou conseguir? Mas eu vou fazer de tudo pra conseguir. Seja a última coisa. Eu passo a minha vida, mas eu vou conseguir a cirurgia. Não fala assim, papai. Filha. Eu não vou te perder. Como a tua mãe. A tua mãe poderia ter salvado ela naquele momento ali. Não se culpa, papai. Não se culpa. Você não tem culpa disso. E agora você... Eu não vou te perder. Eu não vou. Você é tudo que eu tenho, filha. Papai. Não é minha filha. Não sei se você lembra de uma história que a mamãe contava. Por muito tempo, mas eu lembro um pouco. Que tinha um homem que fazia o mal. Ele fazia tanto mal que... Só acontecia coisas má com ele. Nunca acontecia coisas boas. E aí depois ele virou uma pessoa boa, afinal. E coisas boas aconteceram com ele. Mamãe disse que... A bondade sempre vence. Eu também queria acreditar, você viu? Assim ela me dizia, né? Mas a realidade, filha, é outra. Mas... Filha, fala o seguinte, ó. Pega o topo de boca, vai comer na sala, assiste lá, tá bom? Tem certeza, papai, que quer ficar sozinho? Tenho, filha, tenho. E tira isso da tua cabeça, tá bom? Que você vai morrer daqui a seis meses. Não vai. Eu não vou deixar. Você vai ser... Uma menina normal. Vai pra escola. Tá bom. Tá bom, papai. Entende, mano, atende, mano. Atende isso aí, mano. Por favor, atende isso aí. Por favor, atende isso. E aí, Derek, qual foi, meu irmão? Fala, Marcos, mano. Preciso da tua ajuda, cara. Preciso da minha ajuda? O que aconteceu? Tu lembra, né, velho? Você tá me devendo um favor das antigas, lembra lá? Com certeza, favor. Sim, meu irmão, sim, meu irmão. Pronto, agora eu vou precisar de sua avó, cara. Depende, hein? Preciso de uma peça. Vou meter um ganho. Hoje, mano? É. Uma peça, mano? Vou meter uma fita aí, mano. Eu preciso. Por quê? Minha filha, cara. Minha filha, entendeu? Minha filha precisa de uma cirurgia, que é 15 mil reais. Eu não tenho dinheiro, mano. Tô desempregado. Tá muito bem, velho. Minha esposa morreu. Só tem um ela, mano. Por que 15 mil? Um médico disse, se eu não fizer essa cirurgia... Ela vai morrer daqui a seis meses, cara. Então, por favor, mano. Só empresta a peça aí, entendeu? Só isso. Ô, Dereck, mano. Eu posso até arrumar, cara. Vai logo você, cara. Um pai de família fazendo negócio desse. Necessidade, mano. Necessidade. Eu não quero ver minha filha morrer, não. Arruma uma peça aí, pô. Preferência hoje. Eu vou meter um ganho, mano. Tem certeza, meu irmão, que você vai fazer isso? Sim, tenho certeza. Arruma essa peça aí. Por favor. Então, beleza, por favor. Arruma, mano. Então tá certo. Falou, 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 falou. Falou, mano. Tchau. Jason. Oi, papai. Tô saindo, tá bom? Mas pra onde? Eu vou conversar com um amigo meu. Não vou demorar. Eu posso ir com você? Hoje não, filha. Hoje não. Por que não? Por que não? Filha. Qualquer coisa você liga, tá certo? Tá bom, papai. Pode deixar. É, outra coisa. Eu posso tirar uma foto do seu celular? Por quê? Por que? Uma foto de nós dois. Vamos postar amanhã. Amanhã é meu aniversário, papai. Pode sim. A câmera de você é ruim, hein? É. Não tá dando pra tirar foto do meu celular. Tá bom. Vou mandar pra você, viu? Me manda. Já tá aí. Filha, não saia de casa. Eu não vou sair. Pode confiar. E qualquer coisa, sabe, né? Liga pra mim, viu? Tô lido. Será um demônio. Ligação. Emergência. Pois não? Tá certo. Tá ok. Tô indo pra ele agora. Tá, me aguarda aí. Aí, doutor. Perdeu, doutor. O que é seu, rapaz? Calma. Calma. Calma, doutor. Quero tudo que você tem. Dinheiro, celular e principalmente o carro. O carro não posso dar, não, cara. Vai, doutor. Adianta, adianta. O relógio também, doutor. Vai, vai. Doutor. Vai, doutor. Você pensa que eu tô brincando, doutor? E o carro? Me dá a chave do carro? Não posso dar o carro. Por que você não pode dar o carro, doutor? Tô indo pra emergência agora com ele. Doutor, e daí? Passa o carro, doutor. Não, rapaz. Não. Eu posso correr uma vida. Não faz eu... Doutor, não me obriga a usar isso aqui, não, doutor. Por favor. Não faz eu usar isso, doutor. Rapaz. Sai de perto, doutor. Vaza, 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 vaza. Rapaz. Rapaz. Doutor, vaza, doutor. Perdeu. Eu sabia que eu ia conseguir. Sabia. Vou vender esse carro facilmente. Vou conseguir o direito da cirurgia da minha filha. Oxe. Como é que o hospital tá me ligando? Alô? Sim, ele mesmo. Pode falar. Estamos falando aqui da emergência. Seu filho eu vou transmitir daqui pro hospital. A minha filha tá no hospital? Ela tá bem? Bom, infelizmente não temos boas notícias. Como assim não tem boas notícias? Eu não sabia nem que me invitaram no hospital e deixar ela em casa. Por favor. Fala. O que aconteceu com ela? Bom, um fimzinho provavelmente ligou aqui. E a visão que ela estava passando mal. Sim, mas como é que ela... Eu sei que ela precisava de cirurgia com urgência. Mas me diga o que aconteceu com ela. Ela tá aí com você? Não, o médico... Ela está aqui. Ainda bem. O hospital mereceu um médico, mas o médico não conseguiu chegar a tempo. Brincadeira, é isso. O hospital conseguiu um médico, mas não chegou a tempo. Por que o médico não chegou a tempo? É. Tá surpresa da gente também. O médico foi assaltado. Levaram um carro dele e tudo. E sua filha... Chegou em ônibus. Não, não. Isso é mentira. Diz pra mim que isso é mentira, por favor. Isso é mentira. Ela tá bem. Eu tenho que ser eu ganhar sinais de tapete. Pra liberar o corpo dela. Não sei se você lembra de uma história que a mamãe contava. Há muito tempo, mas eu lembro um pouco. Que tinha um homem que fazia o mal. Ele fazia tanto mal que só acontecia coisas má com ele. Nunca acontecia coisas boas. E aí depois ele virou uma pessoa boa, afinal. E coisas boas aconteceram com ele. Posso tirar uma foto no seu celular? Oxe, por quê? Uma foto de nós dois. Vamos postar amanhã. Amanhã é meu aniversário, papai. Pode ser. A câmera de você é ruim, é? É. Não tá dando pra tirar foto do meu celular. Mas, você pensa que eu tô brincando, doutor? E o carro, me dá chave do carro? Não posso dar o carro. Por que você pode dar o carro, doutor? Tô indo pra emergência agora com ele. Doutor, e daí? Passa o carro, doutor. Não, rapaz. Não posso correr uma vida. Não faz eu... Doutor, não me obrigo a usar essa aqui não, doutor. Por favor, não faz eu usar isso, doutor. Doutor, não faz eu usar isso, doutor.